Eu estou tentando diminuir os vídeos. Eu estou tentando clicar, aí vamos ver essa técnica, aí vem o drift off, mas não tem ultradividade, é uma condição, ultradividade aparece lá, o que é que a gente corrigiu primeiro, deitado e fazer a luta de hoje para o posterior, agora essa luta do drift off é o que a gente vai fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Os recém do César não conseguem, mas não conseguem. Mas não conseguem. Então, vocês me lembram da luta, e agora, vocês nos lembram que vocês podem pegar e apresentarem vocês novos. E apresenta, eles estão novos que trabalham, que eu tenho que voltar a pegar vocês. Essa é a vida, ela vai te ver com o que eu posso olhar, assim, ah, tudo bem, ah, tudo bem por isso, entendi, então? Mas não conseguem. Há um pouco de acesso, não conseguem, não conseguem, não conseguem, sei? e vou fazer uma contração das peitorais então o paciente vai respirar quando saltar, aproximo respirar, aproximo e na terceira eu vou aproximar, o contrário peitoral quando falo desse parágrafo, eu vou voltar nesse aqui, aí você vai lembrar assim, a brincadeira é super bem, no homem, deixar aquilo na hora, certo? você vai deixar de morrar o parágrafo e não a manipulação o parágrafo a ideia aqui é mais ou menos a mesma coisa a menina do seu parágrafo, como é que ele faz? faz aqui, puxando a metrana brincadeira, vai vou aproximar e contração do peitoral certo? aqui, preciso baixar aqui pra mim eu vou aproximar faço um contato aqui para a raiz aqui solto, leve pra trás aí, meu braço não pode topar o movimento aqui, tem que estar um pouquinho afastado pra bem mentir o movimento, dá pra entender? mas eu faço desse lado, segredo respira solto respira, na terceira manipulação tá? agora desse lado eu quero desistir respira 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 repentance respira détiva respira 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 em depois também meu braço tá aí, queremos começar em depois da cabeça maior na cabeça maior Já ia parar. Segura aqui o vestido dela, e o braço de manipulação está reto. Fito anterior, assim, respira. Solta, leve. Respira. Solta, leve, na terceira. Próximo. Fito anterior. Ok? Levando o pantalhão. Mais aulas super irritadas. O que você vai fazer agora? Vou vir para uma região agora. Sobre a camisa do número e vou me empurrar, no sentido inferior. Vem lá. Dá para ver bem tudo aí? Não, não. Tá bom. Tá bom bem, irmã? Depois que não chegar muito para ela, no lado do camaradinho vai ser... Ah, e o pior que só tem eu, né? Todo mundo se confiando em mim. Aí, eu vim com essa região, vou aproximar aqui. Articulatória, sempre que você ver o nome. Articulatória, é uma mobilização. Você vai mobilizar. E trust, manipulação. Certo? Então, técnica articulatória, eu vim aqui, para levar para a minha inferior. Beleza? Vim aqui. Preciso girar meu tronco, tá? Para favorecer o lixo. Ou eu posso usar essa região aqui. Tem que empurrar. Vim assim. Para baixo. E trust, eu vim aqui. Vim aqui. Vim aqui para lá. Vim aqui para lá. Vim aqui para lá. Vim aqui para lá. E vou manipular sem desistir. Respira. 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 Certo? Trouxe. Respira. 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 De novo. Ta-baixo. Beleza? Assim, óh. Aqui. E a mobilização que você já fizera, posso identificar pra pessoa, óh. critica, né? No item aqui, mobilização. Etapa Survich, aí, a mesma coisa. Só mobilizar, na sentira, do superior para inferior. Beleza? Isso é para passar mais um. Vou deixar a sequência aqui.